O programa Generations of Israel é um projeto em que jovens da Universidade de Bercheva e de Tel Aviv estudam por um ano sobre a identidade judaica Israel e Asbará. Ao término deste período, eles visitam comunidades judaicas pelo mundo. O Colégio Yeli Peretz recebeu a visita desses alunos. Veja como foi. Alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental II até o segundo ano do Ensino Médio do Colégio Yeli Peretz tiveram a oportunidade de conversar com os participantes do programa Generations of Israel, sendo uma forma de aproximar os estudantes brasileiros de Israel. É uma presença muito importante. É um grupo de universitários, depois do Exército, que traz uma bagagem muito interessante. Os alunos foram preparados para essa visita. Em sala de aula a gente explicou quem viria. Então, embora eles estivessem vindo com seus temas, os alunos também tinham preparado suas questões, puderam desenvolver, conhecer uma mentalidade, conhecer um outro lado e se interessar até por esse sionismo, essa ligação com Israel, ligação com outro lado ali do mundo. O objetivo é sentir que a comunidade judaica é uma grande família. Mesmo que nós estejamos em Israel e vocês no Brasil, continuamos sendo uma só nação. A comunidade judaica brasileira é muito receptiva e calorosa. As crianças estavam muito animadas para saber sobre Israel e para perguntar como é a nossa vida lá, o que fazemos no Exército. Eles queriam saber sobre tudo. Eles já tinham algum conhecimento e é por isso que é tão importante visitarmos aqui para manter essa ligação. Durante a visita, os estudantes israelenses mostraram mapas, fizeram perguntas sobre Israel e falaram como é a vida deles lá. Os alunos do Colégio L. Peretz gostaram desse contato e desse aprendizado. Achei muito legal essa experiência, porque não é sempre que a gente tem contato com pessoas que moram em Israel e eles vieram para cá contar um pouco de como funciona Israel, onde são as cidades, falaram um pouco o que eles têm que fazer lá, porque eles são obrigados a ir para o Exército. E achei bem legal esse programa que eles fazem para conectar os jovens de Israel e do mundo. Acho que é importante para a gente conhecer a cidade, como eles vivem lá em Israel, como funcionam as universidades, a vida dos jovens, do Exército. E acho muito importante e muito legal esse projeto. Foi muito legal, porque a gente consegue ter uma realidade de como é viver lá, de todas as coisas que acontecem lá. Porque quando a gente está aqui, a gente ouve tudo o que acontece, mas a gente não sabe como é estar nessa situação. E a gente conseguiu conhecer um pouco mais sobre Israel e sobre tudo o que existe lá e todos os lugares. A gente aprendeu como é a vida em Israel, os presidentes, tudo em volta, como é a relação com os árabes e como é a vida de um judeu, assim como a gente, um judeu laico, lá, assim.